Salve, salve meus queridos amigos! Pra finalizar a nossa semana Anime Friends, eu vou falar quais foram as minhas impressões a respeito do evento. O Anime Friends 2018 realmente, pelo menos comparando aos eventos que eu fui de 2003 a 2009, realmente foi o maior Anime Friends de todos os tempos. Foi o Anime Friends que eu vi mais anúncio de atrações, que teve mais atrações diversificadas. O espaço estava muito bacana. Uma coisa que a Maru Division fez, acredito que por causa das várias críticas que as pessoas fizeram a respeito do Ressaka Friends, foi o bom posicionamento dos palcos. Ela colocou cada palco e cada auditório em um ponto do evento. Então os sons atrapalharam muito menos, porque no Ressaka Friends o palco principal estava do lado do auditório, então atrapalhava algumas coisas. Na minha concepção, pelo menos pra mim, eu percebi que isso atrapalhou muito pouco. O som é que assim, você está no espaço aberto e tem um palco com um show de normalmente com rock, então não tem como aquele som ecoar e não ser ouvido no evento todo. Mas atrapalhou muito pouco, ficou bem assim uma música de fundo. Então isso foi um ponto super positivo. Outro ponto positivo do evento é que ele estava muito limpo. Os próprios frequentadores do evento e a equipe de limpeza do AMB estão de parabéns. Estava tudo muito limpo. Apesar disso, eu tenho uma crítica a respeito da limpeza pra fazer, que assim, era complicado achar uma lata de lixo. Não tinha muitas latas de lixo no evento, mas o pessoal estava bem educado e o pessoal também da equipe de limpeza estava bem ligeiro pra deixar o ambiente aí bem limpinho. Uma coisa que eu quero salientar aí pro pessoal da Maru Division pro próximo evento, vocês fizeram alguns tótens que mostravam aí as atrações dos palcos e tinha, acho que um tótem que tinha o mapa do evento. Uma coisa que eu acharia bacana vocês fazerem era ter feito um impresso, assim, uma folhinha até simples com o mapa do evento e com as atrações do lado porque isso ajudaria muitos usuários a se situar um pouco. Eu vi gente reclamando no Facebook que tinha falta de staff e os staffs que tinham estavam meio perdidos. Realmente, eu percebi que tinham poucos staffs no evento. Tanto que eu estava com a credencial de imprensa aqui que eu consegui por causa do canal e teve gente que veio perguntar pra mim onde é que ficava achados e perdidos e algumas coisas do evento. Infelizmente, eu estava meio perdido também e não pude ajudar muito. Eu não sei se você que perguntou pra mim onde é que ficava achados e perdidos está vendo esse vídeo, mas me desculpa eu também não sabia direito onde é que estava. Eu senti falta de um pouco mais de lojas com colecionáveis, né, com coisas diferentes porque no Ressaca Friends eu comprei bastante coisa bacana porque eu achei uns colecionáveis baratinhos e diferentes. Eu senti falta dessa loja específica que eu comprei no Ressaca ela não estava lá de novo ou se ela estava eu não achei. A parte das lojas eu realmente achei muito pequenininha não tinha tanta coisa bacana e foi uma reclamação que eu vi nos grupos de Facebook e eu vi na própria página do Anime Friends o pessoal fazendo essa reclamação. Falando em compras, eu não comprei nada no evento, né dessa vez eu fui, só passei mesmo eu não pude comprar nada no evento desta vez e eu também preciso falar assim eu não tirei muitas fotos, não filmei muita coisa porque infelizmente eu estava com um problema no pé meu pé estava doendo, eu estava com o dedo inchado então assim, eu fui, tirei algumas fotos aproveitei algumas coisas então assim, eu não tirei muitas fotos essas coisas porque eu estava com o pé doendo então eu passei boa parte do evento sentado, observando o pouquinho de foto que eu tirei foi um momento que ainda dava para segurar um pouquinho a dor eu fui na segunda-feira, eu fui sozinho então eu tirei mais um pouquinho de fotos e filmei o painel lá, a palestra com o Tokudoki e o Takumi Hashimoto e depois disso eu já fui embora porque a dor estava um pouquinho insuportável e no domingo que eu fui com o passeio de família então eu tirei mais fotos assim da Yuna e da minha esposa, interagindo com alguns cosplayers e com o espaço lá do evento por isso que não tem tanto material que nem quando teve do Ressaca Friends eu peço desculpas aí para vocês que esperavam um pouquinho mais da minha cobertura mas voltando aí, o evento estava muito bacana a climatização estava legal também eu acho que essa época do ano ajuda muito transporte super rápido e pontual achei muito bacana e realmente a Maru Division está sabendo fazer um trabalho legal de organização do evento eles estão de parabéns e eu estou ansioso para que venha o próximo evento que se eu não me engano vai ser o Ressaca Friends agora de 2018 mais para o final do ano bom galera então essas foram as minhas impressões a respeito do Anime Friends deixa aqui embaixo seus comentários sobre o evento o que você achou se você foi se você quer ir num próximo evento conversa comigo deixa o seu like se você não está inscrito clica no botãozinho vermelho para você se inscrever nós nos vemos no próximo vídeo sayonara bye bye Música Música